Eu não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga blu lei, vou pro ar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Fazem, elas querem me dar, só depois do chão vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jurelê Se quer me pucar, banco se lili no seu tê-tê Sou jogador caro, difícil não te satisfazer Além de MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo o perigo, tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime, mas sou envolvido Nós fico rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no sol não é bonitinho A loira jogada no bafundi Não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar não Ela já fez cardio hoje, treina pra ficar gostoso Puta com cara de fronze que bebe trans e bafora Que é o MD que nós trouxe, BR e matou a nota Leva as gatona pra goma, foi chapa De tentar durar o botão inchado Diga se a diabo ela vem de lá botar no salto Bem medo mas nosso coração não trouxe foi morçado Hoje ela só fode no pião com a amiga de Osasco Sem tempo pra relação, forrado de ouro maciço É recíproco, paixão, fudendo sem compromisso Sem amor, puro tesão, sem ciúme está tranquilo Fogo no baseadão e elas gozaram pra batida Sem tempo pra relação, forrado de ouro maciço É recíproco, paixão, fudendo sem compromisso Sem amor, puro tesão, sem ciúme está tranquilo Fogo no baseadão e elas gozaram pra batida Elas quer viver, eu vou te levar Se quer se envolver, pode me chamar Sempre embaçando as melhores baladas Com várias gostosas que só quer me dar Eu patrocino a bebida mais cara numa linda casa Você vai sentar Eu já te falei mil vezes, não vou namorar Não vou namorar Tão vendo essa vida onde várias quer me dar No beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade jogar dinheiro pro ar Não vou namorar 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 E eu tô até com Nondon, Nondon E eu tô até com Nondon, Nondon E eu tô até com Nondon, Nondon Ae, que bom é aqui, ó Só mais uma bomba